Dorivá Duvarão no mar Uau, vai não Arranja um emprego no chão Isso me destrói Cê vai, meu coração dói Você virá querer voltar Você razão do meu mar Baixando o meu aconchego Cê chega, me chama de nega Eu só te peço, meu dedo Uau, vai não Tá cheio de tubarão no mar Uau, vai não Arranja um emprego no chão Chorei Pensando que nunca mais Vou se viver novamente Chorei Com medo de tubarão